Mais do que vai Você sempre foi meu parceiro Mais do que vai Comer um selho sem defeito Vou florear O seu engano com meu cheiro Te amo, pai, pra sempre meu guerreiro Te amo, pai, pra sempre meu guerreiro Pai Pode ser que daí você sinta E eu quero agradecer a Deus Por ter um pai tão maravilhoso como você Pai Obrigado, amor Como é que eu vou apresentar o programa agora? Vocês também são muito especiais pra mim Você, a mamãe A Cacá, a Helena Os amigos Obrigado Todos eles Não é Vegudu Sabe por que eu tô emocionado, cara? Você fez eu lembrar da minha história Eu fazia que nem você, assim, sabe? Enquanto você dançava aqui, passou um filme assim na minha cabeça Deu com a tua idade, eu dançando na rua Pra ver se eu conseguia ajudar em casa também Então, foi como se eu estivesse voltando no tempo Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que isso é um nível difícil Mas não tava se os anos vão ter lá Sei que seu coração me tô no meu Eu sei que o sol Eu sei que seu coração me tô no meu Eu sei que seu coração me tá me ouvindo Eu sei que ele falou que eu tô fazendo falta O Brasil inteiro acompanhou na última semana A perda da minha maior fã A minha avó Di E eu queria agradecer a vocês Juciana, Adélia, Zé E eu queria dedicar esse programa Não só esse programa, mas os próximos E a minha vida E tudo o que eu sou Como apresentador, como homem Eu queria dedicar a uma pessoa Que é a minha avó É a avó Di Que deixou a gente essa semana Depois de 94 anos de muita luta Depois de 94 anos estudando comigo Ensinando os meus melhores valores Me levando para os testes de comercial Então eu dedico esse programa E todos os outros E a minha vida A minha avó Di É a avó Rке Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma